Está precisando de algum acompanhamento para tocar nos cultos, lives, alguma apresentação, mas não sabe onde encontrar a música que você quer? No vídeo de hoje, eu vou indicar alguém que pode te ajudar. Sem mais delongas, vamos começar. Oi, eu sou o João Atacruz e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de fazer a indicação, eu gostaria de pedir a você que, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Siga-me também nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela. Dito isto, vamos ao que interessa. O cenário artístico independente pode não ostentar o mesmo glamour que o mundo mainstream, mas certamente possui um vasto universo a ser explorado, onde músicos, cantores, compositores, pintores e muitos outros profissionais extremamente talentosos dedicam as suas vidas inteiras em busca de um lugar a só. E uma dessas pessoas é um indicado dessa semana, chamado Guilherme Abreu. Guilherme tem apenas 22 anos, mas não se deixe enganar pela idade. Atuando profissionalmente desde 2017, ele é músico, cantor, compositor, arranjador, professor de música e ainda arruma tempo para produzir. E já que mencionamos a produção musical, uma das suas principais atividades atualmente tem sido a produção de multitracks. Mas, o que é isso? Multitracks são elementos de uma produção de áudio gravados separadamente e organizados de forma individual para facilitar a manipulação dos arquivos. Isto é, dar ao detentor da produção a capacidade de reproduzi-los como quiser. Trocando em miúdos é como se fosse uma espécie de playback, porém manipulável, onde você pode organizar a produção segundo a sua necessidade. Como, por exemplo, usar como um acompanhamento durante uma apresentação, como foi mencionado anteriormente, ou usar para fins de estudo. Tudo vai depender de você. Dada a sua versatilidade, fica claro que este tipo de produção não deve ser feito de qualquer jeito. Escutitracks produzidas por Guilherme Abreu não deixam desejar. Veja alguns exemplos. Vejam só quanto trabalho é aplicado. Você deve estar pensando, ok, Jonathan, tudo bem. Tudo isto parece muito interessante, mas... E o preço? Bem, os valores podem variar dependendo do tipo de produto que você adquirir. Mas fique tranquilo, pois são preços acessíveis e alguns até gratuitos. Caso você tenha se interessado e quer obter mais informações, o canal do Guilherme Abreu estará disponível ao final deste vídeo e no comentário fixado. Espera por você! Se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhá-lo para que mais pessoas possam conhecer esta indicação. E se você gostou deste formato, por favor, deixe nos comentários sugestões de artistas ou profissionais que sejam independentes. Vale até se for você mesmo. O importante é fazermos a nossa parte. O MJC Indica desta semana fica por aqui. Por enquanto está tudo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.